e fala pessoal beleza o Rogério falando aqui para vocês pessoal o seguinte é eu tenho vários amigos que sempre pergunta do jogo né do jogo nft o bombe bombe cripto né e aí sempre fala com um fala com outro fala com outro eu resolvi gravar aqui para vocês né não é dica de não é dica de investimento né eu tô eu só vou falar o que eu tô fazendo para vocês tem uma base ver se para você tirar as suas próprias conclusões né eu quando eu quando eu entrei no jogo a moeda tava 5 e 70 hoje tá dois tem dois e 30 dólares né então ela ela deu uma caída boa mas todo o mercado tá sangrando hoje dia 23 de janeiro de 2022 né E aí o que que eu fiz eu na primeira conta eu consegui juntar agora 90 bitcoins né E aí eu pensei vou sacar para tentar recuperar o payback da metade ou seria interessante reinvestir no jogo ainda não peguei o meu payback não não o famoso roi né não 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 então então vou criar uma segunda conta para ver juntar mais juntar mais bicões né e torcer porque a moeda suba né suba para para eu poder é recuperar né mas vamos lá o mais importante é que o seguinte eu tô vou acessar aqui o site aqui do jogo né abriu uma carteira nova justamente para é para uma nova conta né ele tá ele tá carregando aqui a tela né carregou vamos conectar vai ser a primeira vez que eu vou conectar com essa carteira então ele vai ele vai pedir para para assinar né próximo conectar a carteira primeiro né e agora ele vamos lá agora eu vou acessar o jogo né vamos ver como é que tá aqui o servidor se ele vai acessar normal ou se ele se ele não vai noventa pessoal eu eu tô sem camisa rapaz aqui em Londrina tá um calor tá um calor e aí o que que a gente faz né a gente a gente fica sem camisa porque misericórdia só só por deus né mas vamos lá pessoal seguinte essa minha conta eu tenho noventa becões né se eu quisesse é pegar nove heróis eu acho que eu consigo mas para eu sacar eu tenho que ter um becão né mas enfim vamos lá vamos ao que interessa né é o segredo do jogo cara é forte sorte 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 né de repente eu posso ter pegar aí eu posso pegar por exemplo tudo comum né aí vai demorar demais demais para formar né e assim por diante né vocês podem ver aqui não no meu no meu inventório eu não tenho nenhum herói nos heróis também ele tá pedindo para eu comprar porque eu não tenho né e aqui eu vou no shopping né eu posso escolher de um e um de cinco e cinco de dez e dez e dez né por exemplo esse aqui ó x1 é para comprar um herói x55 herói x10 dez heróis mas como eu não tenho 100 como eu não tenho 100 bitcoin então eu vou aqui no cinco é eu eu prefiro é em vez de pegar um por um por um você pegar já de cara cinco porque você paga só uma taxa de gás né e e assim por diante depois depois que eu fiz cinco eu fui no na 50 moedas e apertei pra prosseguir né ele tá tá carregando vamos lá a minha carteira com uma taxa de gás aqui entendeu e vamos ver aqui é nós tem que ter sorte tem que fazer mais umas reza assim confirmou a transação já tá indo tá indo e não é muito rápido tá é um pouco ler dinho então você tem que ter paciência vai vai pedir pra confirmar mais uma vez tenha calma tenha calma e deixa o bichão rodar rodar vamos confirmar mais uma vez e vamos ver no que que vai dar muita calma nessa hora muita calma nessa hora e aí com o passar do tempo aí se vocês tiverem curiosidade né quanto que eu tô fazendo por dia tal é só vocês colocar no comentário tô fazendo esse vídeo aí é pra ajudar o povo por causa que eu eu tive bastante dúvida bastante dúvida sabe então é complicado por mais que a gente ver 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 é alguns alguns vídeos a gente a gente não acha do jeito que a gente quer ver né é mais ou menos isso vamos lá tá processando meus cinco heróis aí já tomou uma punhada de taxa de gás meu aí acho que eu tinha lá quatro quatro dólares começou a saga primeiro comum segundo comum terceiro comum terceiro comum quarto comum e o quinto comum misericórdia comecei bem pra caramba né mas faz parte faz parte vamos ver se eu tenho alguma taxa que ainda alguns bnb tem então vamos comprar mais alguns aí tem que ser um por um né vamos ver se eu tenho sorte de pegar algum raro aí coisa difícil viu eu tô jogando o jogo já faz eu comecei dia 8 de dezembro na minha primeira conta é na minha primeira conta ainda não peguei nenhuma jala viu o pessoal fala tem que ir jalo peguei mentira não peguei nada ainda então aí vai dar sorte de cada um viu tem que ter muita sorte vamos lá de novo vamos lá mais um vamos ver transação confirmada vamos ver o que vai vir o sexto o sexto bonequinho tá processando vamos lá vamos ver se viesse um leandário nossa senhora aí ficava bom demais eu vamos lá processar esse negócio aí mais uma vez só as taxas que vai Vamos lá, estamos pagando as taxas, vamos, 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 vem lendário, vem lendário, estou fazendo um barulho que é mais uma caneta, aí a ansiedade toma conta, vamos o filho, opa, um raro, está começando a melhorar, está começando a melhorar, agora eu fiquei até animado, poxa, na minha primeira conta eu comecei com um comum, depois de uma semana de jogo eu fui lá e peguei mais seis, e no último veio um raro também, vamos pegar aqui, se ainda tem, vamos ver quanto é que tem aqui, a pessoa está trabalhando, tem 30 né, vamos ver o que que nós vamos dar para pegar aqui, para o shopping, enquanto dá para comprar, a gente vai comprando, se o dinheiro acabar, acabou, e deixa o pautorar, e deixa prosseguir né, vamos ver, mais uma vez aqui, confirmar, está indo, olha, vem lendário, vem lendário, nossa, se vier um lendário, aí rachou, aí é só alegria, transação confirmada, vamos filha, bem lendário, bem lendário, dá uma alegria aí para nós, vamos filha, tem que ter calma né, tem que ter calma, 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 que o negócio é um pouco, opa, não foi nem para o lado e nem para o outro, quando acontece assim, provavelmente ele deve estar aqui no, para dar o creme, olha lá, então eu vou dar o creme nele, é que ele está pesado né, bem lendário, é o C né, lendário, é o C que está pesado aí na rede né, não tem importância não, posso ficar acordado até amanhã, vamos filha, vamos filha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, esse é o sétimo boneco, sétimo herói né, falar boneca aí o pessoal vai ficar bravo, é um comum, mas é um comum interessante, ó, power 3 e tal, vamos ver se nós conseguimos pegar mais um, não sei se o dinheiro já acabou ou não, opa, botão errado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Shopping, mais um, processando as informações, vamos meu querido, vamos, 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 confirmar, é 30 centavos aqui, 50 centavos ali, mas é 50 centavos, tudo, tudo no caso é em BNB né, e a gente, a gente compra lá, é, tem pessoas que convertem BRL para BNB, tem pessoas que convertem para USDT para depois, convertem em BNB, o processo aí, se vocês tiverem dúvida aí, qualquer coisa, se vocês não encontrarem nada, dá um toque aí, se eu puder ajudar, estou aí para ajudar, e vamos que vamos, vamos lá, processando, opa, mais uma assinatura aqui, tem que ter paciência, paciência, o vídeo está ficando um pouco grande, mas eu estou mostrando para vocês, está sem corte né, passo a passo, certinho, vamos ver, vamos ver, vamos ver, onde é que vai, se vai para o lado ou se vai para o outro, vamos meu jovem, vamos, vamos ver, é um comumzão também, 3, 3, 3, já está bom, será que vai dar para pegar, nem se eu ficar com 0 moeda, não tem importância, vou tentar, vou tentar, mais um, para ficar com 9, vai que esse 9 é super raro, né, imagina, hum, hum, vamos ver se a grana vai dar, né, eis a questão, vamos ver, ó, confirmar, será, será que vai, será que vai, vai, olha, 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 vamos ver, vamos ver, transação confirmada, eu acho que foi, hein, 9 heróis, e vamos ver o que que vai dar, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, processamos, tem que vir mais uma vez ali, para a gente confirmar a transação, vamos ver, vamos ver, vamos ver, na outra conta, eu já consegui pegar uma chavinha, viu, então, já está, está mais ou menos interessante, olha, vou ter que ir lá de novo, fecho, nesse baú, perto do 0 B coin, clico no baú, tem um, tem um herói aqui, para eu dar o claim, né, para eu resgatar ele, aí ele vai pedir para eu confirmar a transação, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, confirmado, vamos ver onde é que vai dar isso aqui, bem lendário, vem meu jovem, vem, vamos, anda, tá difícil, vamos filho, é um comunzão também, mas é isso aí gente, agora é sorte, vamos ver, é 8 comuns e 1 raro, e vamos ver no que vai dar, beleza, vou colocar tudo aqui para trabalhar e seja o que Deus quiser, pessoal, dúvida, qualquer coisa, dá um toque aí, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, beleza, quem tiver outras dúvidas aí, qualquer dúvida, se eu souber, estou aqui para ajudar vocês, não é dica de investimento, não, essa sirena é o guardinha aqui da rua aqui do bairro, não é dica de investimentos, eu só estou mostrando o que eu estou fazendo, beleza, é isso aí, até mais, fui!